Fala galera, boa tarde ainda em ritmo de carnaval Tô com o meu parceiro Felipe aqui Fala galera, Felipe aqui E tem vídeo novo no canal, mas primeiro Segue a vinheta aí Tamo junto, valeu! DJ Pablo Fala galera, boa tarde Aqui é o Max do Canil Guardiões de Elite Galera, ainda estamos em ritmo de carnaval Tá? Aí ó Tô com a minha vaiana aqui Meu parceiro Felipe aqui ó Fala galera, Felipe aqui Aí ó, a gente vai ensinar pra vocês hoje galera A fazer É uma limpeza geral no canil O que que é? Uma parte de detetizar Né? A gente vai ensinar vocês a Como vocês podem Limpar o canil de modo geral Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu posicionar aqui Ó Galera, aqui Aqui, o que que eu tenho aqui dos meus materiais? O que que eu uso? Eu uso um gás, tá? Uma vassoura de fogo O maçarico Aqui são dois baldes que eu uso Triatox Pra poder jogar nos cães e nas baias E aqui, algumas pessoas conhecem É o top line É usado em boi Tem que ser usado em proporção Uma proporção pequena Não pode, no caso, você usar em muita quantidade no animal Então acompanha o vídeo aí Que eu vou fazer um vídeo ensinando a vocês como limpar o canil E deixar o canil, né? Mais protegido de inseto Barata É... Lacraia Em série de coisas Carrapato Pulga Nós aqui não temos carrapato nem pulga no canil Mas a gente já faz uma detetização completa, né? Uma vassoura de fogo Que a gente mata tudo quanto é inseto que tem pelo caminho Valeu, galera Segue o vídeo aí Tamo junto Então, galera Vamos pro vídeo Pegar os produtos aqui Que eu vou usar Eu uso também uma caixa d'água Aqui no canil Ela fica amarelada assim mesmo Por conta da água que a gente tá aí com a sul Vou ligar ali a bomba Vou começar a encher a caixa d'água aqui agora Pra poder pôr o produto Galera, então bora pro vídeo Tá o produto aqui na minha mão Triatox, tá? Muito cuidado com esse produto É... Após vocês darem um banho no cão Pra ele não lamber, tá? Muito perigoso Vou dar uma dica pra vocês também Pra vocês, é... No caso Ter a certeza que um produto é perigoso Vocês tem que ver isso aqui, ó Tá vendo aqui? Tem a caveirinha É perigoso Então, muito cuidado Eu vou fazer a medição aqui No próprio rótulo vem dizendo, ó É a forma de medir 20 ml 10 litros d'água 30 ml 30 ml 40 ml 20 litros 50 ml 25 litros 100 ml 50 litros Então eu vou fazer aqui Eu já tenho a moção O que, galera, eu vou fazer dessa forma aqui Eu vou estar explicando pra vocês Conforme vocês estão vendo Essa caixa d'água aqui Ela cabe bastante quantidade de água O que eu faço? Eu boto cada cão aqui dentro Até o limite do pescoço Não afundo o cão Não afundo o cão A cabeça, tá? As partes de cima Eu molho com a mão mesmo E deixo o cão de molho Um período Depois que o cão fica um período Eu tiro o cão E deixo o cão amarrado, né? Ou então fico segurando ele Conforme ele tenha a posição Que ele não possa se lamber Depois eu pego essa própria água aqui Pra não poder desperdiçar ela E jogo nas baias Pra poder matar a barata O que tiver ela vai matar Entendeu? Vou jogar mais um pouco Vou mostrar pra vocês Como que fica a água aqui Ó Olha como é que a água fica branca Por conta do produto Que é um produto venenoso Então se for fazer com criança Cachorro pequeno Até o cachorro adulto mesmo Você tem que ter um certo cuidado Pra poder não ter nenhuma corriação, né? O animal não ia a óbito Porque é um produto venenoso Vou espalhar bem ele aqui agora Você pega um balde Se vocês forem fazer dessa forma Que eu estou fazendo Vocês pegam um balde Um balde que depois Vocês não vão usar, tá? Se for usar pra pôr água pro cão Ou usar alimento Lava bem ele Olha como é que eu vou misturar Pronto, já tá misturado Umas quatro dessas tá bom Galera, então o primeiro dog que vai O primeiro cobaia da parada Vai ser o Johnny Cash Fala Felipe, entra aí O Felipe vai dar uma força pra gente aqui Olha lá, já tá dando a parada Opa Aí, cuidado Puxa pra ir Agora eu vou te dar aqui Se você vai morando ele Não deixa ele ir lá Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui Porque tá dentro da Da caixa Não tá dando pra mostrar Aí, olha o que que eu faço Eu amarro o dog Amarro o dog aqui, ó No buraco da caixa d'água E Felipe tá ali dentro Molhando ele todo Pode molhar, Felipe Mole todinho Menos a cabeça Tá vendo galera Como é que eu faço aqui Oi A Julia também quer aparecer Olha galera A Julinha aí Vem filha Vem papai com o dog aqui Vem com o Johnny Aí, ó O Johnny agora tá tomando Aquele banho de triatóxio Bacana Depois a gente vai passar nele O top line Aí galera O Johnny tá tomando Banho de triatóxio Galera, essa aqui é uma das maneiras melhores de vocês poderem aproveitar melhor o produto Tá vendo Eles ficam aqui dentro Aqui dentro E você não perde ele Pra depois jogar no canil Ou no quintal Na varanda Onde for O importante o dog é ficar bem molhado Muito cuidado Pra não molhar a boca do animal Tchau 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 Tá vendo Com simples copinho Eu consigo molhar bem o animal Pronto, o Johnny já foi Galera, vou explicar pra vocês Depois do banho Olha o que tem que fazer com o animal Tá aqui ó Preso, bem preso Pra ele não se lamber Então ele vai ficar aqui Vai secar Vai secar bastante Vai secar com produto no corpo O procedimento que eu faço aqui Aonde no clonigo Sempre deu certo Aí ó Querendo carinho Meu garoto Beijão papai Tô com vontade de apertar você Garotão Bonitão Aí galera Agora é a vez da Tara Que ele está dando banho nela aqui Molhou bem Pode molhar bem Vamos olhar entre as patas Olha aí Olha aí Olha aí Pode aparecer Cadê a Tara A Tara Dá um beijo A gente tem que ajuda A gente tem que ajudar Vou deixar ela aqui agora descer um pouquinho e só fica segurando a cabeça que eu vou tirar as coisas ali para a gente poder passar o maçalico nas barras. Mantenha bem esticado. Isso. Mantenha bem esticado sem enforcar, entendeu? Isso. Pode botar a mão aí mesmo. É. Não, precisa não baixar não. Só botar a mão. Isso. Mantenha esticado para ela poder não lamber. ... Tomou. Ufa! Tomou. Tomou banho. Tomou banho. O que é isso? Aí galera, agora é a vez da medusa. O que é isso? 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 E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?